Hoje a gente vai falar sobre ataques contra policiais na Baixada Santista. Só no último final de semana foram três, contando desde o início do ano. São 38 desses policiais atacados acabaram morrendo. O governo do estado não admite, mas seria uma ação orquestrada pelo PCC, em especial contra a ação da Operação Escudo. A gente lembra bem, foram cerca de mil presos, mais de uma tonelada de drogas apreendidas e 28 mortos suspeitos em confronto com a polícia. Houve denúncias de torturas e execuções, mas nenhuma dessas denúncias foi confirmada. Todos os detalhes dessa situação, dessa guerra que está sendo travada aqui na Baixada Santista, a gente conta no Brasil, gente, a partir das quatro da tarde na tela da Band.